Alô amigos, hoje tem começo pela sua TV regional o projeto Raízes, uma série de dez programas criados e produzidos por nossa equipe de profissionais, amparados pelo projeto-lei do vereador Gilberto Cacheta, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo senhor prefeito. Esse projeto tem o patrocínio da Fundação Cultural de Uberaba e conta com o apoio da Prefeitura Municipal. Este projeto não tem a pretensão de resgatar valores, mas sim de reafirmá-los. Nossos valores não necessitam de resgate, mas precisam de serem avivados em nossa memória. Tudo aquilo que já conhecemos e que já temos bem dentro dos nossos corações. Amor, amor, muito amor pelo que é nosso. Pedimos licença, pois, para entrar em vossas casas, com o trabalho carinhosamente feito pelos servidores desse vosso canal, acompanhado do que temos de melhor. Catira, artes plásticas, violeiros, rodeios, nossos sabores e nossas sagradas crenças. Acompanhados a alegria da folia de reis e de toda a beleza dos nossos museus e igreja. O nosso primeiro programa será sobre o catira. O catira que tanto conhecemos, admirado por todos e praticado por muitos de nós. O catira repleto de palmas, sapateado, música e simplicidade poética. Esse catira que vive em nossos corações. Assim, senhores, afastemos cadeiras, mesas, façamos uma grande roda para dar passo. O catira está na sua sala. Como abertura desse projeto, que vai estar em nossos lares, todos os domingos, para a honra nossa e a alegria de nossos corações. No ar, projeto Raízes.